Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário e com o ConstruCard. Restaurante Self-Services Abadine, o melhor da comida caseira bem no centro da cidade. E agora ficou muito mais fácil adquirir seu apartamento no Residencial Arvoredo. Vem aí a promoção bônus em dobro. Aguarde! Música O governador Luiz Fernando Pezão estuda enviar nas próximas semanas dois projetos de lei para a Assembleia Legislativa do Rio que podem mexer com interesses dos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Pezão quer alterar a forma de promoção dos oficiais que integram as duas corporações com regras mais rígidas para a subida na carreira até o posto de coronel. Pesquisa revela a intenção dos presentes para o Natal. Pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas indica que o Natal deste ano deve injetar aproximadamente 53 bilhões e meio na economia do país. As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os consumidores pretendem comprar para presentear no Natal 55%, calçados 32%, perfumes e cosméticos 31%, brinquedos 30% e acessórios como bolsas, cintos e bijuterias 19% completam a lista de produtos mais procurados para a data. E torcedores morrem em acidente de carro. Quatro torcedores do Boca Juniors que viajavam a Buenos Aires para assistir a final da Libertadores entre River e Boca morreram em um acidente de carro na manhã de sábado. A viagem de quase 1.400 quilômetros estava na fase final quando eles bateram em uma caminhonete já na província de Buenos Aires. Um quinto torcedor está internado em estado grave. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário e com o ConstruCard. O Restaurante Self Service Zé Badini tem o melhor da comida caseira bem no centro da cidade. E ficou muito mais fácil adquirir seu apartamento no Residencial Arvoredo. Vem aí a promoção bônus em dobro. Aguarde!